Hoje é Dia Internacional da Mulher e nós convidamos a Alice Portugal, que está aqui chocada, deputada federal. Lamentavelmente, né, Alice? Vamos torcer para que não haja amputação. Vamos torcer para que esse jovem saia com condições de recuperação desse grave acidente. E você saudava a cidade nesta manhã, estamos aqui desde cedo, que não haviam acidentes graves registrados apesar das chuvas. Mas infelizmente a vida é assim. Alice, o Dia Internacional da Mulher, hoje no Brasil, com uma mulher presidente. Como é que... e as mulheres ocupando espaço na Petrobras, no Poder Judiciário, no TRE. E lá vem as mulheres, não é? O que é a sua opinião sobre esse dia? Bom, esse dia, ele marca uma tragédia. A ONU, em 45, definiu incorporar o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, lembrando um episódio terrível de um dono de uma fábrica têxtil nos Estados Unidos, que as mulheres lutavam, Varela, para diminuir a jornada de trabalho de 16 horas para 12 horas de trabalho. E ele atiou fogo à fábrica com as mulheres. 50 mulheres morreram, 15 grávidas. E é por isso que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Marcou-se essa data, mas essa data, na verdade, representa toda a luta da mulher no conjunto da história da humanidade em defesa de seus direitos. O que dizem os historiadores é que no momento que a propriedade privada foi constituída como mecanismo de instrução econômica para o mundo, a mulher passou para dentro da cerca como a matriz dos herdeiros da riqueza do homem. Esse é um problema. Portanto, a discriminação contra mulheres é a mais antiga forma de preconceito que a humanidade tem notícia. Então, nós precisamos vencer o objeto cultural, vencer o objeto relacionado que mulher é para o espaço doméstico, para o espaço privado, e dizer que um mundo emancipado, justo, só se dará quando homens e mulheres lado a lado, não um à frente do outro, lado a lado, construam fraternalmente uma sociedade nova. Qual é a proporção aí no Congresso Nacional de Mulheres e Homens? É vexaminosa. O Brasil, que é uma das economias pujantes do mundo, felizmente, à frente, uma mulher, nós temos tido muito êxito econômico, apesar de muita pobreza ainda, a ser vencida, mas dos 513 deputados, somos apenas 49 mulheres. Eu que tenho representado o Brasil em muitos fóruns internacionais, quando abro a boca, levanto os avanços, hoje a mulher é detentora da chave do Minha Casa Minha Vida, da posse da terra na reforma agrária que se dá legalmente em nosso país, somos a maior parte das professoras universitárias, das professoras em geral, dos aprovados em concurso público, mas, infelizmente, menor parte, menor salário, maior número de pobres e analfabetos são mulheres. A cada cinco faltas ao trabalho no ano, um é por violência doméstica. A cada quatro minutos, e você que denuncia a violência, há quatro minutos, no mundo, uma mulher é agredida. 23% das brasileiras sujeitas à violência doméstica dos que ela mais ama. Então, rebelem-se contra toda a violência. Viva o 8 de março. Obrigada por este momento de homenagem. Esse cartão verde é para todas as mulheres, mas eu, inclusive a minha.